Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Kerbal Space Program na sua versão 1.7 E hoje nós vamos tentar tirar alguns contratos aqui do nosso caminho que estão atrapalhando a gente Deixa eu dar uma olhada aqui na estação de rastreamento Caramba, tem 3 contratos lá longe Medi temperatura, no voo abaixo, caramba, lá longe Esse aqui é acima e esses daqui são todos abaixo Eu acho que dá pra fazer em um voo só, mas é besteira fazer em um voo só Porque eu vou ter que ir até lá e depois voltar Porque eu consigo fazer esse contrato aqui de R$19.400 com um avião sônico Se ele estiver leve Só que pra eu ir até lá eu preciso de mais combustível E aí é perda de tempo, porque eu ir e voltar vai demorar demais Pra mim é besteira, então eu vou tentar fazer pelo menos todos esses contratos aqui no voo só Então beleza, então vamos fazer um caça aqui Vamos construir um caça aqui pra deixar já no esquema Quero prezar pela simplicidade A gente não vai ficar perdendo muito tempo Então eu vou pegar aqui a cabine embutida Vamos aqui pra parte aqui de aerodinâmica Vamos pegar a entrada de ar circular Vamos colocar aqui na frente Vamos colocar aqui na frente Um tanque de combustível De combustível líquido né só Esse aqui Só que eu quero ele com 40 acho que é pouco né 80 de combustível 80 dá Vamos colocar o Weasley aqui de motor Acho que eu não comprei o Weasley, não vou comprar agora Turbina né Pronto Esse aqui vai ser o avião Vamos colocar uma asinha nele Deixa eu ver aqui os pontos aqui de A duas aqui Acho que aqui nessa distância aqui mais ou menos Tá bom Aqui tá bom Vou comprar esse conector aqui Colocar Ok Aqui Aqui mais ou menos Depois eu acerto a asa Vamos fazer um Uma deriva aqui agora né Um leme Pra não perder o controle Basicamente é isso Tá pronto Agora eu só vou ajeitar aqui os pontos Colocar essa asa um pouco mais pra frente E essa aqui também Aqui Tá bom Pronto Já temos um caça aí ó Dificuldade de fazer Vou colocar aqui dois Elevou um aqui Mais dois aqui na ponta O ideal é que não tenha arrasto entre eles É difícil não ter Tá Vou deixar separado mesmo Esse aqui vai ser responsável pela arfagem E o da ponta vai ser responsável pela rolagem E o leme responsável só pela guinada Prontinho Vou puxar um pouco mais pra frente essa asa aqui de novo Que voltou aqui Aqui tá bom Essa aqui ficou meio estranho né Vou puxar um pouquinho mais pra fora É É Não é pra ficar perfeito né É pra voar só Depois a gente se preocupa com perfeição Com a rodinha Vou comprar essa aqui que é a retraível né Retrátil Retraível Vou colocar duas aqui nas pontas Vou colocar uma aqui no meio E essa aqui do meio Vou ter que fazer uma adaptação nela Que não vai ficar muito alta a frente Vou dar uma embutida nela E ficou bom Olha eu acho que é isso Acho que tá pronto Acredito eu que seja só isso Vamos salvar aqui como Projeto De caça Quem sabe um dia será um Eu acho que tá pronto Acho que não precisa mais que isso não Vou colocar paraquedas nele Quantas peças eu ainda tenho disponível Nem vi Só gastei 16 peças só mano Pra fazer Eita Não consigo poupar a queda Aí Vou colocar dois aqui assim ó Pra gente pousar tranquilo Mais dois aqui Pronto Tá ótimo Pra mim tá ótimo Só pra gente não ficar preocupando com o pouso Quem vai pilotar Essa é a medaia mesmo Beleza acho que é isso mano Vamos lá Vamos fazer essas missões aí Aquela de dezenove e quatrocentos vai ser complicadinha viu É muito alto Mas eu tenho quase certeza que com esse motor aqui a gente consegue chegar a uns vinte mil metros de altitude Vamos acelerar no máximo aqui Ligar o piloto automático Vamos setar aqui a primeira missão Acho que eu vou fazer esse caminho aqui ó Vou passar por todas essas e depois vou voltar pra cá Combustível der Deus, se não der paciência Vamos ativar aqui as aerodinâmica Eu esqueci de colocar Espera aí deixa eu só pôr ele pra voar primeiro Pronto Puxar a roda aqui Já virar em direção a manobra A manobra não A missão Levar nosso nó de progressão em direção a missão Pronto Já estamos indo em direção a missão Vou colocar os controles aqui Pronto Vou pinar aqui a cabine Vou ir fazendo os relatórios conforme for passando pelas missões O avião tá bem leve então ele vai pegar muita velocidade Ele tá indo pra cá Ele vai mirar essas duas automático Depois a gente mira nessa E ele mira as outras duas automático E aí eu volto pra cá Essa aqui tá longe e alto Mas a gente precisa tirar essas missões do caminho Elas vão me atrapalhar Tô com sete missões já Eu não tenho nenhuma pra pegar Posso ficar Posso ficar Me dando a esse A esse luxo não E aí Vamos acelerar o tempo aqui Beleza Primeira missão Relatório Refaz A próxima vai tá pra cá né Tá marcada já ali ó Vai mantendo Vai mantendo Tô colado uma na outra essas duas missões Aí Aí Olha lá Levei meu nó de progressão pra cima da missão Agora eu tô indo em direção a ela Tá bem perto Zerar o tempo Primeiro acertar aqui O avião aqui Essas missões tem que ser feita tá Não adianta Querer não não fazer missão Aí já já foi ó Relatório Guardar Agora vamos pra outra que eu tô passando pelo lado dela Não adianta não querer fazer Ainda mais nesse modo aqui A gente precisa de dinheiro Precisa de reputação Aí já entrei também em relatório Pronto Agora vamos marcar a próxima Que é essa aqui Do outro lado Opa O avião tá bem estabilizado viu mano O avião feito nas coxas tá voando muito bem Eu falo Eu sempre falo Depois que você aprende Como funciona As mecânicas do jogo Na parte da construção Eu coloco qualquer tranqueira pra voar nesse jogo Já tô acelerando o tempo aqui já Opa Relatório Próximo tá aqui Deve estar bem perto Deve estar bem perto Já estou indo em direção Aí já peguei relatório Agora o próximo tá um pouco longe né O próximo tá um pouquinho longe É tá longe Vou acelerar aqui Beleza Relatório Missão concluída Agora vamos pra última Essa aqui vai ser complicadinha viu Vou marcar aqui Que vai navegação Já tá um pouco mais pra trás de mim Um pouquinho mais Cadê a missão Ah tá ali Já achei Tô muito alto Eu tô perdendo velocidade Deixa eu descer um pouco mais Pra chegar lá mais rápido E aí eu subo na hora de Fazer a missão Mas subo de uma vez Só virar em direção a manobra A missão Aí Nossa tava praticamente Indo pro lado oposto Beleza agora eu vou até lá Beleza já tô começando a chegar perto Já da missão Que que eu vou fazer agora Agora eu vou começar A subir Aqui Não muito rápido Subindo uma inclinação boa Aqui ó Essa aqui tá bom 100 metros verticais Tá ótimo Vou tentar me manter Ó tá vendo já tô já na Na reta da missão Já que eu vou tentar fazer uma inclinação mais Mais aguda Mais aguda Pra eu não passar direto pela missão Tentar subir de uma Vou tentar atacar de uma vez aqui a missão Vamos ver se vai dar certo Relatório de tripulação Tem que fazer Eu tô subindo agora em linha reta Estou na missão ó Dezenove Quatrocento Dezenove Eu preciso Quatorze Dezenzeis Sobe, sobe Dezen sete Posso perder aqui meu Dezenove Dezenove Trezentos E quatrocentos Pronto Ufa Tá ótimo Beleza agora vamos Vou usar essa bagaça aqui na água Fiz todos os contratos aqui que estavam me atrapalhando Aqui três contratos ó Um já tinha quase terminado né Que era aquele que eu não terminei no episódio passado Acabei de terminar ele Vamos pousar essa bagaça aqui agora Uma cuidada aqui Vou usar o paraquedas né Eu não vou pousar ele que tá muito longe Vai demorar demais Testeira Vou pousar ele na pista Vou pegar mais velocidade descida aqui Caramba que demora pra descer Muito alto Não sei nem como a turbina não desligou Ó também se eu soltar o paraquedas aqui vai quebrar os paraquedas ó Vou desligar aqui a turbina Vou começar a deixar ele Perder um pouco de velocidade sozinho Não quero problema Quero Só pousar só na água e já era Quando ficar branco ali eu solto os paraquedas e E aí a gente vai para a próxima que é lá A de fazer dados lá de temperatura Aí paraquedas branco Espero que não quebre nada mano Porque para bugar isso aqui é dois palitos Pesado atrás Tem combustível ainda Deixa eu diminuir a velocidade para não bugar quando bater na água Apagar Só encosta Não me quebra nada Isso aqui custa caro Perfeito Vamos ver quanto dinheiro deu É uma grana hein Falei 829 mil Vamos ver se apareceu alguma missão já para pegar aqui Apareceu Opa Construo uma nova estação orbital em volta de Kerbin Hum Interessante O que ela tem que ter Construo uma nave que tem uma antena Tem uma porta de acoplagem E possa gerar energia Tem uma instalação de suporte Pelo menos 5 Kerbos Mantém a estabilidade por 10 segundos Coloque a estação na órbita de Kerbin Essa aqui não pede combustível As que pede combustível são um pouco mais chatinha de fazer Porque a gente não está podendo transferir combustível ainda Mas essa missão aqui eu já vou pegar Dados científicos Do espaço em volta de Moon Essa também é interessante eu pegar Porque eu vou ter que ir para Moon logo mais Teste o motor terrier no local de lançamento Essa aqui não precisa Resgate Oblaso da órbita de Kerbin Essa eu vou pegar também Só que eu vou tirar mais essa outra missão que eu tenho No meu pé ainda Que é aquela de dados de temperatura Então o que eu vou fazer Eu só vou pegar esse mesmo avião E vou colocar nele aqui um termômetro Ou dois né Para ficar Para equalizar aqui o peso Colocar dois termômetros nele Pode ser aqui assim Com esse combustível acho que eu não chego lá Então acho que eu vou colocar mais um pouco de combustível Eu acho que com esse aqui dá para chegar lá Se não der vou tomar um prejuízo Porque o tempo que eu vou gastar para chegar nessa missão Rapaz Vou salvar ele aqui E vamos lá Vamos fazer essa outra missão logo Para não atirar do nosso pé Estamos quase com o dinheiro para fazer o upgrade Na estação de ciência Na pesquisa e desenvolvimento Mas ainda precisa sobrar um dinheiro Não é só ter o dinheiro Precisa sobrar um dinheiro para construir as naves Tudo certo? Vamos marcar lá no mapa Vou começar por essa aqui É voo né Num voo abaixo de 19, 18 e 300 Beleza Não é no chão Se fosse no chão estaria as pegadas É só isso mesmo Vambora Várias forças aqui aerodinâmicas Está voando muito fácil aqui ó Já saiu já Puxou as rodinhas Virou em direção É aqui ó Essa direção aqui ó Está vendo? Eu estou indo na direção dele Só que como o planeta é redondo né Ele está na minha frente Só que no... Ele está na minha frente Só que tipo está para baixo Porque está no local onde está abaixo de mim Em relação a uma linha reta aqui Se eu traçar uma linha reta Em direção para lá Está vendo? Ele está abaixo de mim por causa da curva do planeta Por isso que fica dessa forma aqui ó Porque tecnicamente está embaixo da terra para mim Da minha nave ball aqui Beleza mano, agora é só acelerar até lá Ok, acho que já estamos chegando já Deixa eu... Quinar aqui o termômetro Prontinho Aí eu posso... Virar a hora que eu quiser Deixa eu ver quanto falta Opa, já cheguei Gravar a temperatura Ok, vamos virar para o próximo Demorou... Demorou 18 minutos Acelerado em 4x Para chegar até aqui Desde o da decolagem até agora Ou seja É demorado né É demoradinho Virar só aqui em direção ao próximo Mas está longe isso aqui Vira, vira, vira Só levando o nozinho de progressão ali para cima do... Opa, gravar a idade de temperatura E agora o próximo vai continuar para cá Até ele ficar com o no de progressão indo para cima da manobra Que é aqui Manobra não Desculpa, para a leitura Assim Vamos ver Certinho Já vai passar Já vamos finalizar Essa missão aqui dá um dinheirinho bom viu Essa missão aqui ela não é pouca coisa não Aí Gravar Manter os dados Que é 3.4 ali de ciência Sobrou ainda 54 de combustível Então isso quer dizer que 80 daria 80 daria sim para ver Chegaria mais rápido Queria menos peso né Vamos desligar esse motor E cair Será o tempo aqui para cair mais rápido E aí Já vou abrir o paraquedas Deixa eu só descer mais um pouquinho E tá bom Aqui é melhor colocar rodinha para ir para o lado de fora Para não arriscar Talvez vai estar mais pesada ainda atrás né Tem 54 de combustível Mas com 4.7 de velocidade de queda Acho que não Não quebra nada não Acho que o limite é 9 das asas ali e tudo mais Ok Estamos chegando Deixa eu diminuir a velocidade Devagar Isso Calma Freio está puxado Tudo certo Vamos só Esperar a nave Vamos ver quanto de dinheiro deu Deve ter passado de 900 hein Ah 918 Falei Vamos ver se tem mais alguma missão aqui para pegar Conduza pesquisas atmosféricas em Kerbin Se pegar 18 Se terminar 31 E 800 Vou acima de 16 19 E 18 Essa aqui dá para pegar também Não posso gastar os 900 mil ainda né Se não vou ficar duro Vou ficar com 36 mil só E aí não dá 36 mil não dá para fazer nada Ahn Bom Vamos ver onde é que é essa missão que eu peguei É longe pra caramba mano Estou aqui ó A não ser que eu saia daqui né Se eu sair daqui Não é tão longe Mas eu não sei se eu posso sair daqui Eu acho que eu não deixei habilitado para ter outras Deixa eu ver Só conferir Para a gente finalizar esse episódio aqui Não Aqui é só para trocar o editor Deveria estar aqui né Não Não posso sair de lá não Tem que sair daqui mesmo Do KSC Beleza Finalizar esse episódio por aqui Já está tudo no esquema Já temos 936 mil E aí no próximo episódio a gente vai atrás Dessa merreca aí que falta para a gente poder continuar Eu já poderia até melhorar agora tá Mas se eu usar agora esse dinheiro eu vou ficar com quase nada E pode dar muito ruim ficar com quase nada de dinheiro Beleza então a gente se vê no próximo episódio Valeu e Falou É isso aí pessoal Se você curtiu não esquece de deixar aquele like Se ainda não é inscrito inscreva-se no canal Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações E compartilhe nas suas redes sociais Aquele abraço e até o próximo vídeo Aquele abraço e até o próximo vídeo Tchau